E agora é hora de falar de falar Vamos voltar no tempo E eu quero ver todo mundo cantando com a gente Angels Cry E agora é hora de falar Ei, 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 ei! Vamos lá, só for alho! Cry in the eyes of angels For the light will never shine We've threw hearts off through the sorrow But you won't turn down around Amém. 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 I want to hear São Paulo! The voice of you! See the sky in the sky Breathe, breathe the taste from my heart Aqui está a criação de amigas O que você não pode escutar As a gente vem amanhã E o sorriso em penas Força! O que é isso? O que é isso? O que é isso?